A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser uma barreira. Porém, ações estão a ser desenvolvidas para pôr fim a este problema. Na cidade da Beira, por exemplo, um grupo de jovens surdos e organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência juntam-se para ensinar língua de sinais de Moçambique a crianças surdas e suas famílias. Muitos jovens na sociedade têm tido barreiras de comunicação junto com a família. O objetivo desta atividade é assegurar o maior acesso à informação por pessoas surdas, o que vai melhorar o acesso ao emprego. Tem algumas famílias onde os pais têm dificuldade de se comunicar com seus filhos surdos porque não aprenderam a língua de sinais. Por exemplo, uma mãe que tem um filho surdo terá dificuldade de se comunicar. Neste contexto, o nudismo deve continuar a trabalhar no ensino da língua de sinais. Os ativistas apoiam as 100 crianças surdas. Nós apoiamos um grupo de 100 crianças e 50 jovens. Para além disso, também apoiamos um grupo de professores. Este grupo de professores são da escola especial e também da escola secundária Matheus Sassão Mutemba. O grupo de professor nós vamos formar em línguas de sinais durante 5 dias. Depois disso, nesta atividade, logo que terminar, nós vamos nas zonas e ensinamos a língua de sinais para a criança. E depois disso, recolhemos nomes de jovens que têm vontade de participar na formação profissional. De acordo com os dados do Censo 2017, existe em Moçambique mais de 68 mil pessoas surdas. 10 mil pessoas surdas. 8,172 7,003 9,173